Eu vou fazer isso. Estamos por aqui agora, praticando um pouquinho. Aí estamos, estamos ativos, estamos ativos. Muito louco, estamos por aqui, por esse trocadeiro. Olá, minha gente, baixem a aplicação Good Crazy by Dani Alves. Vamos fazer um giro 360 sobre Good Crazy. Espero vocês porque vamos estar conectados. Vocês, eu, eu, vocês. Bem perto, bem perto. Que para isso quero. Me gusta a gente, me gusta a pessoas. Me gusta estar conectado com elas. Sim, me gusta estar perto de elas porque me gusta a pessoas. E agora quando é 360, vamos estar cerca, vamos estar cerca de todos lados. Podem ver qualquer rincão que vocês queiram. Sim, qualquer rincão de Good Crazy. Vamos fazer música, vamos fazer moda. Vamos falar do que vocês queiram. Porque minha vida é a vossa, a vossa é a vossa. Está mativo, está mativo o quê? Está mativo, parceiro. Vem com o Gui. Ficou-me a dreamer. Vire um dreamer! Tem sim um dreamer. Eu vou entregar. Eu vou entregar porque eu já estou. Eu estou de passeio. Mas está mativo. Estro armado mesmo. Está mativo! Aparcar o nosso cavalo! Obrigado.